Um gajo adora-te e de repente desaparece assim e não diz nada a ninguém. Não. O que é que foi? O que é que foi? É Maria. Jorge, abre, eu sei que tu estás aí. Então é mesmo verdade. Será a Eva? Afinal, o verdadeiro amor de Jorge. Vidas opostas, unidas pelo destino.